Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ontem nos Cinemas. Esse vídeo eu fiz para vocês darem uma olhada no que eu consegui comprar na promoção da Multissom, que é uma loja especializada em áudio e vídeo aqui no Sul. Então vem comigo! O primeiro deles, a edição em 3D do filme Shrek, onde eu consegui um bom desconto, pois a rede Multissom aqui também está liquidando os estoques de DVD, de Blu-ray, dos CDs, inclusive os dos LPs das fitas cassetes. Então eu aproveitei e passei lá para dar uma olhadinha no que ainda tinha. Essa edição veio com uma linda capa mentalizada, como as sequências do Shrek, também convertidos para o 3D, e outros filmes da DreamWorks, lançados originalmente em 3D. Esse aqui veio com dois discos, que incluem as versões 3D e o 2D normal. Também trouxe mais um filme para a minha coleção dos Trapalhões. Esse foi o último lançado, numa edição bem simples, pela Ação Livre. E é esse outro, 3D de Mundo. E mais, não tem nada a ver com 3D, onde tem vários clipes originais das músicas mais tocadas na época, por três ícones do pop. Black Eyed Peas, Justin Timberlake e Pussycat Dolls, inversão de áudio em estéreo e 5.1. Você pode dar uma pausada aqui no vídeo para ver a lista completa dos clipes. Esse outro DVD faz parte da coletânea de 20 anos da MTV, onde eles lançaram vários DVDs em vários estilos musicais. Eu consegui esse de pop, que também tem videoclipes originais, além de alguns extras, como biografias, trailers de outros títulos e um vídeo sobre MTV. Bem legal essa edição. E falando em MTV, trouxe um DVD interativo, que funciona como uma espécie de game, baseado naquele jogo de perguntas e respostas Neurônio MTV, apresentado por Kazé em 2002. Esse DVD game traz 800 perguntas aleatórias, com 3 opções de respostas a cada. E tudo é operado pelo controle remoto do DVD player. Todas as imagens são em movimentos e fazem uma alusão ao programa original. Inclusive aparece o próprio Kazé, Max Fivelinha e tudo mais. E finalizando, achei vários mini DVDs por lá, por apenas R$ 1,90 cada. Acabei levando um de cada, mesmo sendo títulos que provavelmente não vou assistir, mas quis trazer pra casa, meio que pra eternizar esses itens, que no futuro vão ser muito difíceis de achar. E o tamanho minúsculo chama a atenção comparado a um DVD tradicional. E só podem ser reproduzidos em aparelhos com bandeja de duplo encaixe. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa compra? Se inscrevam aqui no canal, curtem, compartilhem esse vídeo e até o próximo. Tchau, pessoal.